Música O pente não anda só, está sempre acompanhado. Música Oh, Jesus Cristo, o grande general. Ele está mais perto de nós, que é o ar que respiramos sempre. Música Jeová, Xaluz, é a nossa paz. Jeová, Xaluz, o senhor dos exércitos. Jeová, Xaluz, o senhor que nos cura e nos sara. Jeová, o senhor que é o meu pastor. Música Por isso, eu canto alegremente, sou feliz por ser um crente. Amo, meu Jesus Cristo, ser pura estou em suas mãos. É o Xadai, o Deus Todo-Poderoso. Música O senhor que santifica. É o Xadai, o Deus que é a minha fortaleza. Música 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 Por isso, eu canto alegremente, sou feliz por ser um crente. Música Amo, meu Jesus Cristo, ser pura estou em suas mãos. Música É o Xadai, o Deus Todo-Poderoso. Música 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 E de onde presente, desde que é Deus, o Deus do crente. Desde que é Deus, o Deus do crente.